Olá a todos, estamos de volta para mais um jogo no canal e hoje nós vamos testar Nidia, um demozinho que foi lançado, debunker na verdade, Nidia debunker, um demozinho que foi lançado no Steam, para quem quiser testar, ainda está disponível, mesmo que o jogo já foi lançado, dia 6, dia 6 de junho de 2023, já foi lançado para a plataforma de rupturação e para PC, para quem gosta de terror, é uma boa pedida, que é uma série antiga ali, foi lançado na época dos Silent Hill, Alone in the Dark, Resident Evil e por último, o Outlast tentou ir na mesma vibe desse Amnesia. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que o demo nos proporciona, 30 e 40 minutos, se for o caso, e pessoal, se vocês gostariam de ver, dá um likezinho aí, se inscreve no canal, nos comentários, e vamos lá, vamos lá, para ver se o jogo é tão bom quanto eu me lembro dos antigos. Ah, vou começar agora, ah, eu sempre esqueço esse negócio aqui pessoal, hints, ah, vou deixar tudo ligado, Subtitles, eu vou deixar o Subtitles ligado para vocês, e deixa eu botar um negócio aqui, deixa eu ver se tem alguém, a linguagem, ah, português brasileiro pessoal, tem português brasileiro para vocês, você fez a imagem, então tá tranquilo, vamos jogar, ok, esse aí, novo jogo, e vamos lá pessoal, então, ah, é, eu vou deixar a linguagem, porque eu acho que, porque eu acho que ele é a Subtitles, vou deixar isso aqui, iniciar a legenda, a legenda, eu acho que eu joguei em inglês, mas ela já era em português pessoal, então vamos deixar ele em português aqui para vocês, começando o jogo, sim, vamos continuar, eu me lembro que é muito bom, sempre que eu sei que ele é mais de suspenso do que é terror, terror não é zumbi, nem nada, é mais de pegar você no susto. gráficozinho, vamos lá, eu não sei se ela é na Unreal 5, na última Unreal, mas ele parece bem bonito, vamos dar uma olhada aqui, vamos ouvir o que que é a aberturazinha, e ele se passa ali na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, ou seja, é um ambiente bem, bem legal. ó, 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 só não vale dar um susto, hein. Calma no céu. É assim, já? Ah, ele é um soldado já, eu acho, porque foi querido. Ah, é por isso que ele se chama Ninja? Ó, o ambiente, sim, ó, o ambiente. Ah, não preciso não, eu tô jogando o controle. Tá, olha, o redor, legal, dicasinha. A ambientação é legal, a ambientação é legal. Eu não sei, eu tô achando meio rústico. Isso aqui é que eu sempre falo nos jogos de última geração, que você não interage com isso aqui, ó, por exemplo, papel no chão. normal, à medida que você volte por cima, ele deveria interagir com o seu movimento, né, mas ele não dá, é como se fosse papel de parede. Ou seja, é um a menos, né, é menos em imersão. O som é legal, a luz é legal, posso pegar, né? Deixa eu pegar. Pega dele. Pega. Pega. Aí ele pega. Ah, pressione enquanto eu segurar o objeto. E... Black Trigger. Pra segurar o objeto. Enquanto eu segurar o objeto para arremessá-lo. Ah, eu jogo o objeto, ok. Ah, quer ver? Eu seguro. E jogo. Ah, ok, entendi. Ah, mas e aí? Ah, eu apago hoje não. Não vou apagar não, né, porque bem tá feio. Cara, eu queria ver ele. Olha esse aqui. Virar. Quer alguma coisa para mim olhar? Pra mim pegar? Esse aqui é a sacola dele, né? Então não tem nada? Só jogar. A camiseta tá ok. Interaçãozinha com o objeto, com alguns objetos. Tem todos. Progresso salve, ok. Acho que é toda uma... Deixa eu ver. Tá, então você pegar pode ser encontrada. Só apertar, ok. Ah, carregada, sai... Cadê? Ah, ele tem a menorzinha, ó. Tá legal. O soldado Clemente foi internado para o tratamento após os eventos no final de juízo. 1916, né? Primeira Guerra Mundial. Caramba! Seus pertences pessoais foram mantidos no Amaro do Armazém. O paciente permanece o estado. Toma, né? Respondeu, sim. Não dá pena por vários períodos do tempo. Quando foi acordado pela última vez, ele não relatou nenhuma lembrança de abençociência. Teve dificuldade em lembrar até mesmo do seu próprio nome. Provavelmente, isso se deve à gravidade do tronantismo inicial. Eu continuarei muito por ano, caso o estado não melhore em uma semana. Ok, beleza. Tem... Aqui, tem inventário. Não tem item ainda. Mas é legal. Ou seja, quer dizer que tem inventário que você pode pegar item e coisa assim. Interação com o ambiente. O ambiente residente igual também. Mais, provavelmente. Mais simplesinho. Mas então, assim, tem. Ok, não precisa de nada aqui. Cadê o armário dele? Colocar aqui a cadeira. Vamos armar a cadeira aqui, né? Colocar, consegue. Deixa ele arrumadinho. Ele consegue escrever um bilhetinho. Oh! Abri a cadeira. É, é movimento. Ele está aprendendo a fazer movimento com os controles. Porque você segura e abre HV com um movimento como se fosse abrir mesmo. Olha lá. Você fecha e abre. Finalmente, né? Estão usando as mecânicas dos controles para fazer mais real. Para as coisas parecerem mais reais em relação com os objetos. Ele fuma? Não, não fuma. É um coitado. Ok. Não tem nada aí para nós. Vamos abrir a porta. Vamos lá. Você abre a porta. Você segura. E você puxa na sua direção. Ou empurra para a direção lá. Abre a porta. Tem um outro jogo que é assim também que eu testei. Que foi o... Ahn... A London Dark. Foi o London Dark. Foi um outro terror aí que eu testei. Que era igualzinho. Ó, só. Deixa eu ver quem quer entrar cá primeiro. Só em casa eu esqueço, né? Rápido já. Pronto, tudo já. Ok. Não tem nada aqui. Tem a terra. Quer a garrafa? A garrafa. A garrafa. Não tem nada a garrafa. Quer essa aqui? Tá queimado o negócio. Deixa eu ver. Vai vendo? Vai vendo? Isso. Tem uma tesoura? Tem uma tesoura. Tem uma tesoura. Ok. E ele não tem lâmpada ainda. Não tem nada para iluminar. Então ele tá meio preso. Já começou, ó. Começou. 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 Parulho. Entra aqui, né? Que tem luz. Alguém arrancou a porta do banheiro. Nossa. Que banheiro, hein? Que banheiro. Que que é isso? É bomba que tá caindo? Que banheiro. Nossa. Acabou com a minha porta. Acabou com a minha lâmpada ali. Caramba. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Se alguém vem. Nossa. Que banheiro. Tem alguma coisa aqui? Ah. Quer pegar meu negócio? Ah, minha lanterna. Ok. Ok. Para continuar. Ok. Atação. tinha nada mantimento eu posso mudar não pode eu peguei ela retirar para não fazer muito barulho e segura para carregar a lanterna ou seja a lanterna acaba e só tem que tomar cuidado para não fazer muito barulho ele é igual a ele é igual a um week né aqui eu não consigo porque tá trancada vou ter que arrumar alguma coisa para mim para mim abrir e eu vim dali para ver se não tem nada aqui né tá acabando eu carregar antes que alguém alguém venha será que ele guarda ele vai continuar carregando o que é que eu li um lápis ok não sei e você deixa eu ver é isso para ser encontrado é que é a lanterna manivela anotações é essa aqui nossa o doutor não é muito doutor não em eu deixei a porta aberta ela podia ter me pegado pela porta eu vou fechar a porta a gente que é o mesmo que alguém a gente quer alguém pega ó p a senhora é e ó dá para escapar Ok, gasolina eu acho, gasolina mesmo, combustível, é verdade, vou tirar, largar, atribuir o atalho, ok, carregar, deixa eu colocar no atalho. Ah, não, 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 deixa eu ver que eu consigo colocar na atalho. Ah lá, é só apertar os olhos uma vez, pessoal, que vai. Dá pra combinar igual o Resident Evil, ó, tá legal? Ok, ok, aí eu só tiro e o da guarda, ok, legal. Ah, não, 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 doido. Por que você guardou o negócio? Tá escuro. Eu acho mais coisa aqui. Oh, não, eu quero é pular, tem jeito que pular? Não cai, né? Fecha, doido, fecha. Não fica não, nossa, não faz barulho não, o doido. Ok, fecha, ok. Ó, tem uma vela, ok, vamos ver. Ok, deixa eu ver essas anotações pra ver o que que é. Autópsia de planer. O corpo do salão do trem ainda possui lacerações múltiplas. A cavidade de peróxia foi feita em perda. Nossa, todas as costelas foram quebradas. Caramba. Esse morreu feito. O crânio foi rachado por trauma consciente. Quem poderia ter feito isso com ele? Não sei. Não sei. Não sei. E você? E você? Diário de planer. Estou agonizado. Agoniado. Isso me deixa paralisado. Ah, aprisiona minha mente e sangue a minha alma. O que eu fiz? Aquilo, aquilo, aquilo. Ó, o almoço da Santa Cruz de Garona Rio. Pode pensar um desafio. Ah, ele foi o responsável? Será? Que ele tacou o cara ali? Tem alguma coisa pra mim? Não. Uma roupitinha? Não. Carrega a lanterna. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem luz. Aqui também. Só que vamos vir aqui primeiro. Ah, está trancado. Está trancado. Está trancado. O ambiente assim é como se fosse uma crincheira, eu acho. Vamos nos guiterrâneos. Ok, ok, ok. Bom, é óbvio, né? Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Caramba. Assim é doido. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Ó, que poder vir aqui? Espera depois. Clos, close. Está meio perigoso, hein? Ali. Estão sentindo uma treta ali. Estou sentindo que alguma coisa vai acontecer, olha lá. Marca de sangue, mais um buraco, isso não é esse convidativo. Comecei a achar uma comida aqui primeiro, nada. Ok, realmente não vai ter convidativo. Caramba, é bomba, eu acho que é bomba caindo. Ele ainda está na guerra. Soldado, tem alguém aí? Estou aqui. Não, só os soldados ali. Bom, diz assim que eu vi, explodiram a saída. Ah tá. Coitado, cara. Vai ter que explodir a saída de novo. Vai estar vazando, ok. Vai ter que explodir a saída de novo. Pegar eles, e você pode sair. Oh, shit. A coisa que vem para mim. Aqui, peça isso. Acabou-me, por favor. Eu quero morrer em mãos de um soldado, não aquele monstro. O que é? Tem armazão. Na pente. Pegá-la, faça o trabalho, por favor. Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Você vai precisar. Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Eu não estou achando munição, doido. Agora, peça o armazão. Enda minha vida. A dispensa é aqui. Ok. A dispensa é aqui. Que coisa? Pão, 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 pão! Pão. Ok, ok, ok. Ok. Ok, abre. Quanta gente tem? Quanta gente tem? com duas balas de arma com duas balas, carrega aí, carrega aí, carrega aí, carrega, carrega o trevete aqui, nossa, desculpa aí, foi mal, foi sem querer eu nem consegui salvar o cara, olha só, puta merda, ela quebrou, tem com tudo, ô, ô senhor, desculpa aí, foi mal, foi sem querer, eu ia te salvar, mas realmente queria ajudar, nossa, então vazado aqui, né, ok, ok, então tem que pegar o negócio lá na escavação, vazado aqui, não, ok, ok, não tá barulho, não duro, deixa eu deixar minha lula acesa, ó, o tempo, quer ver, ok, ok, tá, trancado por dentro, né, para pegar ar, guardar ar, pressiona o exercício para guardar ar, ok, aí, eu não posso, eu não posso, aqui é o túnel, eu preciso de uma chave, cadê a chave? Ah, é para cá, eu tenho que achar um daqueles unicapes para cortar aquela porta, aqui, e esses buracos, é foda, brincando por dentro, provavelmente, caramba, esse caixão no olic cozido, no quartadouco, nesse olicato se tem um buraco aqui, ficar longe do buraco, aqui não tem, buracinho aqui, aqui é onde eu estava, mas vamos ver se eu não deixei nada pra trás. Pantry, aqui é a dispensa, aqui é o cara que estava meio que se lascou. Nem pode deixar um negócio pra mim. Espera, onde está o alicatão ali pra cortar corrente? Aqui, farinha. Não, não, não. Vinho, vinho, hein? O barril de vinho. Aqui não tem nada. Ok, beleza. Tá, não tem, não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás. Não tem. Ó cá, ó cá. Ah, ok, ele movimenta aqui, ó. Isso quer dizer que ele vai poder subir em cima das coisas. Ele sobe em cima das coisas, então, ó. Só que eu não posso trazer esse aqui aqui, né? Talvez eu possa trazer uma cadeira. Eu sei que eu não posso fazer baluio, mas fazer o que, né? Tem muita escolha aqui não. A porta aqui tá trancada. Isso aqui. Deixa eu ficar aqui de novo. Deixa a porta. Aqui. É onde eu estava. Aqui, deixa eu ver se eu pego essa cadeira. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Não, não dá, não dá. Porque eu achei que se eu pudesse pular aqui, ó. Não, 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 não. Não tem nada aqui. Se eu pudesse pegar essa cadeira aqui e colocar aqui, ó. E subir nela? É bem legal, mas não é não. Se não, é mecânico que funcionaria. Se não, não tem coisa. Eu sei lá. É, esqueça... Deixa eu adicionar aqui. Esse aqui mata... Ok, como eu não tenho única escolha, vamos ver se eu consigo abrir a porta no tiro. Vamos ver se a mecânica funciona ali, aquela ali. Bom, essa aqui tem que cortar a corrente. Aqui tem água. O que é isso? Banheirozinho. Abre a porta de novo. Os barulhos ficam caindo, aí você acha que é um monstro, mas não acho. Aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui onde eu estava. Aqui não é, né? Vamos tentar. Vamos tentar com um tiro. Aqui, ó. O importante não atraia bichos. Doido. Bota bala aí, doido. Aqui. Ah, tá. Por que que eu não... Ah, combinar. Por que que eu não atiro? Eu não posso atirar? Quando equipado o Keguri está impressionando para usar. É isso mesmo. Então... É bom. Apire, apire, apire. Me deixe do suspense. Ah lá. Tá lá. Retirar, largar. Atribui o atalho. Quando equipado... Não, isso aqui, ó. Atribui o atalho. Ok, eu já estou... Eu já tenho. Carrega, doido. Carrega. Não, 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 não. Guarda. Não, não, não. Não, não guarda, não. Não guarda, não, não guarda, não. Carregar a bala, carregar a bala. Sim, sim. Ah, o cara tem que botar as balas automáticas lá, não, ele tem que segurar, e enquanto segura, para carregar a bala, ah, só carrega outra bala, ok, 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 é tudo manual, no meio do avatar, o cara tem que acabar com dinheiro, deixa que se ver, deixa que se ver, deixa que se ver, deixa que se ver, tinha um bicho aqui, não é impressão minha, nada, e aí, e aí, e aí, quem acompanha, dá a pinha, deixa lá, se não for aí, tem para mim carregar, não adianta, olha só, não tem bicho aqui, tem alguém engorbolejando, arsenao, arsenal, officers, soldiers, maintenance, vamos ter algo aqui para esconder o Bruno, fecha a porta daí, antes que alguém venha nos pegar... Ó, o cara morreu. Cuidado. Tem que pular. Tem que pular também, né? Outra não sabe o que é. Ó, manutenção ali. Legal. Vou ter que passar aqui, ó, intendo uma minuto. Ah, tem que botar a senha aqui? Tem que achar a senha, tem que achar a senha. Tem que achar a senha, que dá a senha. Ah, importante. Quando você está em decisões, você vai ver o caso do que a minha ponta reversa do seu círculo de código 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 de código. Você quer ver o que a minha ponta... Ok. Tá, então cadê a... Cadê a AIB do cara? Cadê a AIB do cara? Eu acho que a gente tá tentando andar não Vou pegar mais um AIB Ah, vou poder pegar isso aqui Vou poder usar para colocar Você pegou ele que vai precisar e para a produção Pegue o pedaço de pano e para a produção Você sabe qual é o seu inventário e combina dois pedaços de pano para criar um curativo Ah, é sério é? Só tem um dois Eu posso combinar com isso aqui Fizer uma bomba Ok Pode ter que criar a área salva Olha aqui ó Estou aqui Banca central Litching storage Soldiers quarter Prisão Arsenal Tem que ir aqui no Arsenal Não Não Estou aqui para armazen é coisa do seu inventário Ok Ah ok, ok, ok Ok Vou colocar você Vou colocar você Vou colocar você Deixa eu colocar você Por enquanto não preciso de você Deve o dado a esquema Ok até onde eu sei, até onde eu sei pode salvar o jogo, é repetitivo não tem nada não tem nada acerta o progresso salvo, é só acender a luz muito bem, estamos salvos estamos tranquilos aqui é como se fosse uma sala de retentivo então pato, tudo problema não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada esse aqui é o outro pegue cadê a terra? e ai não tortou rapos de caralhos queimados não tem nada não tem nada não tem nada ok, dog tag não tem nada não tem nada tem item então mais, vamos andar onde é? caralho então, são salvos aqui beleza não tem muito o que achar vamos continuar ver se eu acho então o corte para aquela porta ali olha essa corte para essa porta aqui tá arrumando é um perigo, é um perigo carro na mão ensordado ali dormindo no serviço nossa, barulho tem buraco aqui? o gelador me colocaram aí, puxando a alavanca ah, agora eu preciso do negócio lá esse aqui calote de bolso, eu pegarei ok ok ah, toque, tá, ta-ta ah, tem, 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 tem ah, tem, 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 tem estressa A gente quer que lhe dê uma sensação de rarismo que você realmente está interagindo com o ambiente. O que é que ele quer? Oh! If... Filhos. Oh, olha só. 55, 56, não é? Qualquer coisa que você ficará anotado. Ah, no código. 55, 76. Ok. 55, 76. 55, 76. Ok. Esse é o código que está procurando. Da porta lá. Por quê? Quer dar alavanca para mim? Vou botar para funcionar? Será que é o tempo pegar? Será que é o tempo pegar? Será que é o tempo pegar? Ah, então é para esse que eu preciso de gasolina? Basicamente é para manter o diálogo da consumidão. Cada um quanto, para ele poder poder curativo. Pode ser um molotov, né? Provavelmente. Não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Não tem opção! Não tem opção! É, não tem opção! Não tem opção. Open. Yeah! Tá certo! Vamos lá. Pegar sal. Muito bom. Tá piorando lá. A guerra é falecida. A base é de superar mais os seus indivíduos e os seus experimentos. E você acha que dá pra fazer algo? Provavelmente que dá. Ah, entendi. Ok. Ou seja, o negócio é bastante interativo. Ele te deixa na liberdade de... Fica a carne na mão doida. Nossa senhora, olha o perigo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. As lâmpadas estão atesas. Portinha. Olha só, olha só. Não. Nossa senhora, doidão, né? Não vá apagar a luz, não. Tá doido, né? Aqui de onde eu vim é alguma coisa parecida? Não. Fez nada. Ah, aqui onde eu vim. A porta estava trancada. Agora eu tenho acesso. A porta é ok. Perfeito. Fecha. Fecha. Fecha antes que os monstros venham. Ah, eu preciso ir pro... Arsenal. Ah, tá. Vamos pro Arsenal. Aqui é pra... Sword Quotas, Mission Storage, Communication... Fez nada. Esse aqui é perigoso. Esse aqui é perigoso. Hoje não tem luz. A gente não fala o que que é, mas aqui que é o Arsenal, provavelmente. O que é isso? O que é isso? Isso aí? Nossa, ó. Antes que dá... O bicho vindo, ó. O bicho vindo, ó. Vaza, vaza, vaza. Nossa! Era um bicho mesmo? Caramba! Correnta no teto? Caramba! Ó, é um bicho mesmo! Caramba! É... Guarda! Você faz barulho, bicho... Bicho vem! Agora volta! Gilbert. Quem aconteceu aqui, querida? Ahn... Por... Punho, nosso oficial, como tá... Quando encolha ao meu lado, né? Nesse exato momento ele perdeu a cabeça e um abismo mesmo e fica repetindo a mesma frase... Fujam, fujam, temos tempo de empreender aquela peça onde ela intertende. Ele quer sair correndo e explodir, sai da base, selando o demônio aqui embaixo. O demônio e os nossos homens também. Não aguento mais ouvir repetindo a mesma frase. Está me afetando, o mesmo vazio até o exame. Está tomando conta de mim também. Se qualquer um dos meus homens me ver, assim que nos libertarmos deste lugar, vou conseguir o código do arsenal dele, vou conseguir e vou enviar o código para você ler a rádio. Ok, o cara conseguiu. Fez aqui com aquela bênção, o arsenal pode ser a única esperança, tudo o que posso fazer, tudo o que tenho, coragem de fazer. Ok, vá para a sala de comunicações, o alojamento dos soldados. Quando sei lá, vou transmitir o código. Ok, sala de comunicações. Você acabou de encontrar a nova vergonha, os meus homens marcaram no mapa e os meus homens marcaram no mapa, e os meus homens marcaram no mapa. Ok, sala de vida de coisas, deixa eu botar a luz aqui. Vê se eu acho alguma coisa. Tem uma nova anotação. Chega. Não tem energia. Olha o que é que é ele. Uma granada. Granada. Comida. Não posso pegar mais itens? Nossa. Ok, colocarei aqui. E não posso pegar mais itens. Olha, eu podia pegar um monte de coisa. Ok. Vamos sair daqui. E vazar. De volta. Dá para voltar cedo. Passei, passei. Ok. Tô fiufi. Aqui eu tô salvo. Aqui pode ir para dentro. Aqui pode ir para dentro. Falamos para quê, hein? Ah, o nível do combustível. Ok. Ok, entendi. Entendi. Então tem que... Então tem que... Então tem que despertar o combustível. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Olha lá. Viu que o combustível, ó. Ó, não tá cheio. Tá pela metadezinha. Ah, ele tinha acabado o combustível. Isso sim. Ah, ok. Entendi. Por isso que eu tava sem luz. Ok, comunicações. Comunicações, comunicações. Vou arrumar minha comunicações. Primeiro. Mischief storage. Não, 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 não. Emergence lockdown. Não, não quero. Emergence... Mischief storage. Emergence lockdown. Prisão. Cadê? 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 Cadê a comunicações, então? Isolamento. Pô, não é pra cá, não? Então, não? Oh, mierda. É um tique quebrar. Me danei. Cadê? Mischief storage. Trancar por dentro. Oh, nossa, eu vou ter que ir aqui mesmo. Quero ir aqui, não, doido. Uma granada. Ok, tudo bom. Trancada. Achei que tinha. Ah, tá legal. Vamos pro lado. Vamos pro lado. Tentar entrar aqui. Entra. Oi, dentro. Oh, oh. Tá desligada. Inclusive, eu vou precisar de alguma coisa aqui pra ligar aqui. Com certeza. Ah, eu sei que vai ser feio, mas eu vou ter que entrar aqui. Oh, oh. Fazer mais frio. Tenha cuidado com a facilidade de uma hora que você faz. Pô, já tô tentando. Tô tentando, né? Vou ter que voltar lá e botar, botar gasolina. Ah, aqui é onde eu tenho que explodir, né? Sai, 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 sai. Corre, eu tô sem energia aqui também? A sorte é que essa sala, eu acho que é segura. Tá acabando aqui, ninguém. Ei, já tá aí. O que que ele tá fazendo? O gerador, por que que ele tá funcionando? Ah, é porque a luz tá apagada agora. É porque a luz tá apagada. Ouça, ouça. Sou de esporta, ok. Atenção, vou voltar lá. Vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui pra ver o que que eu perdi. O que que eu não peguei, na verdade, né? Balas. Ah, você não tá... Outro tanto de coisa? Outro tanto de coisa. Caramba. Olha, os caras tentando sair pelo negócio. Pessoal, já tem 45 minutos. Dá mais do que eu pensei. Ou seja, vou deixar pra vocês tentarem aqui, né? Pra ver o que que é o finalzinho do demo. Pra ver se vocês gostam. E vou ficar por isso por aqui dentro, né? Aqui, pra que vai, cara. Eu não sei o tempo, mas... Não sei o tempo, mas... O cara foi o que matou o soldado, literalmente. É, pessoal, como eu tava dizendo aqui, ó. Tem mais coisa pra fazer. Vocês têm que escapar desse bunker aqui. Mas como já deu 40 minutos, vou deixar... Vou ficar por aqui mesmo. Eu vou acabar, mas pra vocês se interessarem, é maravilhoso o jogo. Eu gosto de um jogo de terror assim. Mecânica, não sei, talvez um pouco arcague, mas é pelo estilo do jogo e pela época, talvez, né? Eles não viram colocar como se fosse tecnológico. Então, a maioria das coisas é manual mesmo. Você tem que já... Meio que prestar atenção manualmente. Mas é legal. O jogo parece ser bastante interessante. O bicho aqui é meio Alien, a Isolation, né? Que você tem que ficar... Tomar cuidado com o barulho que você faz, aonde você vai. Tentar evitar o monstro o máximo possível, né? Porque parece que você não tem muita opção ao lutar com ele. Então, vai ser mais um jogo de suspense mesmo, assim. Você tem que evitar o máximo e usar muito bem os seus recursos que você tem, né? Mas é interessante. Gosto do jogo. Recomendo, dependendo do preço. Já foi lançado. Na plataforma de videogame de última geração e pra PC. Então, pessoal, dá um likezinho, se inscreve no canal, comentários, sugestões. E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Deventam-se. Fui, fui, fui. Fui, fui.